Esse artigo que eu gostaria de apresentar hoje propõe uma análise, na verdade, do processo de construção do problema público da desinformação científica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. O que eu estou tentando argumentar nesse artigo é que, embora o problema de desinformação, a circulação de notícias falsas sempre tenha acontecido, é algo tão antigo quanto a ciência, o status desse tipo de situação quanto um problema social como algo que merece a preocupação da sociedade é algo muito mais recente. Na verdade, as pessoas só começaram a dar atenção a esse tipo de problemática e a dizer que isso é algo complicado, isso provoca efeitos negativos na sociedade. A gente precisa resolver isso nos últimos 9, 10 anos e, sobretudo, a partir da pandemia de Covid-19, em que, junto com todos os efeitos negativos da situação pandêmica, da crise pandêmica, a gente teve também que lidar com o problema da desinformação. Não é à toa que muita gente usa o termo de infodemia para poder falar um pouco dessa situação. Então, eu queria entender, no fundo, não tanto quem estava discutindo a pandemia, mas quem que estava discutindo, na verdade, o problema da desinformação associada à pandemia. Quem que estava participando da construção desse problema no espaço público brasileiro. Para poder fazer isso, junto, na verdade, com o Rafael Sandes, que é o outro autor desse artigo, a gente fez uma coleta, na verdade, do conteúdo jornalístico sobre o problema da desinformação ligada à Covid-19 durante os dois primeiros anos da pandemia. Nós trabalhamos com três jornais diferentes, com públicos diferentes. Então, a Folha de São Paulo, como um jornal de referência, um quality paper, como a gente usa em inglês. O site Metrópolis, como um site um pouco de apelo mais popular, sensacionalista. E a revista Pesquisa FAPESP, que é uma revista de divulgação científica. Então, a gente queria ver quais eram as temáticas e as pessoas que participavam desse debate nesses três veículos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise dos principais temas associados ao problema da infodemia. Também tentamos fazer uma espécie de radiografia de como essa cobertura aconteceu. E também tentamos identificar os principais atores que participaram desse debate por meio das fontes de informação que foram mobilizadas pelos jornalistas para poder falar do tema. Então, toda vez que alguém era citado direto ou indiretamente como uma fonte, a gente selecionava essas pessoas e classificava ela para ver qual o status dela, se era uma fonte nacional ou internacional, se ela vinha da universidade, do meio científico, do meio político, para poder entender, na verdade, que tipo de atores sociais, que tipo de setores da sociedade se preocupam, de fato, com o problema da desinformação na ciência. Os nossos resultados, eles mostram como que a denúncia desse problema acompanha o debate político que vai acontecer no Brasil naquele momento. Então, a gente consegue observar, no primeiro momento, uma polarização muito forte entre um segmento que a gente vai chamar de médico científico e um outro que a gente vai chamar de um segmento político. Então, basicamente, existia uma politização forte da discussão e existia, na verdade, um interesse tanto dos jornalistas que mediaram o debate quanto dos próprios cientistas e médicos que participaram desse debate, de opor discursos de natureza falsa, de teorias da conspiração, discursos anti-ciência, os tratamentos sem comprovação científica que a gente viu durante o debate. A gente opor esses discursos com meio de argumentos de natureza científica. Então, a gente percebe como que o campo político e o campo acadêmico vão participar desse debate e vão disputar, na verdade, a construção desse debate. Obviamente que não é tão simples políticos de um lado e cientistas do outro, que a gente vai ver que dentro do meio político existem políticos que vão ser negacionistas, sobretudo no governo federal, e políticos que vão endossar a ciência. Naquele momento, os governadores de Estado, o próprio governador de São Paulo estava, por exemplo, se posicionando do lado da ciência. E também dentro do grande segmento médico científico vai ter rachas. O mais claro é dentro da própria comunidade médica e que parte da comunidade médica vai endossar, por exemplo, o uso de cloroquina, ivermectina, etc. Então, não são dois grandes blocos, mas a gente consegue perceber a oposição desses dois discursos. Então, isso mostra, na verdade, que a pandemia foi um momento importante para essa discussão. Mostra que, de certa forma, os jornalistas e os cientistas, naquele momento específico, tentaram atuar junto para denunciar o problema da desinformação científica. E a gente percebe que, no fundo, a desinformação é algo que une essas duas categorias. Que tem muitos conflitos na cobertura ao longo da vida, mas, nesse momento, era algo muito caro, porque tanto jornalistas quanto cientistas constroem essa legitimidade por meio da noção não de verdade, mas pelo menos de uma informação verificada, validada, etc. A gente percebe uma aliança nesse processo e por isso que o título fala dessa ideia dos jornalistas e cientistas juntos. E elas mostram, então, o papel da mídia na construção desse debate e nos deu abertura para poder avançar na pesquisa. Então, após esse artigo, o que a gente está fazendo, inclusive, agora, é ver como que essas categorias, por exemplo, de atores, temáticas, puderam ser observadas também nas redes sociais, para ver se era a mesma coisa. E a gente também chamou para fazer entrevistas com essas fontes que apareceram mais nessa análise que a gente fez. Música Música Legenda Adriana Zanotto